Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Genial Investimentos BRB, Banco de Brasília. Agora, juntos, investimentos Genial com Banco de Brasília. É sobre esse assunto que iremos ficar aqui no canal hoje. Gente, o Banco de Brasília que tinha aqueles investimentos, pouquinho, pouquinho no seu aplicativo, muda de patamar, muda de figura e agora chega aos investimentos Genial Investimentos, conforme eu estou mostrando para vocês. Agora é possível, dentro do aplicativo do BRB, acessar aí o Home Broker Genial Investimentos, fazer todos os tipos de investimentos que a Genial tem, incluindo renda fixa, variável, previdência, entre outros mais, até mesmo o Home Broker Genial Investimentos. Vamos navegar juntos, junto ao aplicativo do BRB e Genial Investimentos. Veja, no menu principal do Banco de Brasília, você vai clicar então em Investimentos. Clicando em Investimentos, você vai clicar então no aplicativo APP BRB Investimentos. Feito isso, vai aparecer para você a seguinte informação. Você está se conectando ao parceiro BRB Investimentos Genial. Olá, Leandro Vieira, precisamos da sua permissão para o compartilhar seus dados em nossa parceira Genial. Garantimos a confidencialidade de suas informações pessoais, permitir, não permitir. Clicando em permitir, então ele transfere você para o aplicativo Genial Investimentos, junto ao parceiro BRB Banco de Brasília. E aí vai aparecer a informação, no caso, Olá, Leandro Vieira, autorizar o parceiro, o aplicativo Genial terá acesso aos seguintes dados, dados pessoais, nome e CPF. Enviamos ao seu celular um código SMS para você autorizar. Então, no caso, vai chegar esses telefones quais são os meus e aí eu vou autorizar ou não a Genial ter acesso. No caso, identificamos que você é cliente da Genial Investimentos. Você deseja abrir uma nova conta vinculada ao Banco de Brasília? Eu disse que sim e aí em até dois dias úteis sua nova conta estará habilitada. Então, eu preferi ter acesso pelo Banco de Brasília. No caso, tudo que eu fizer de transação, o Banco de Brasília leva a uma comissão perante eu ser cliente do BRB e também Genial Investimentos. Tá certo? Gente, o Banco 278 é o Banco Genial Investimentos. Na tela principal você vai encontrar, então, assessor, dados cadastrais, senha, assinatura eletrônica, transmissão de ordem, perfil, transferência, impostos, impostos de renda, meus termos, configuração central de atendimento. Então, este é o aplicativo Genial Investimentos. Banco digital, né? E aí, no caso, eu vou acessar, então, o que nós temos de informações ao aplicativo. Na tela principal você observa Início, Carteira, Pix, Investir, Ações e Futuros, Novo Home Broker, Home Broker, Genial Educação, Nota de Corretagem, Extrato, Trade, Corte, Resgatar, Saque e Simulador. Então, é um aplicativo que a gente observa bem completo da Genial Investimentos. Vou clicar com vocês direto na tela e no simulador aparece para mim, então, que eu fiz R$5.000 para investir e ele pegou a carteira e transformou ela, fez a minha carteira formada pelos investimentos que eu transformei aqui junto ao meu perfil de investidor. Então, eu coloquei R$5.000, uma simulação, tá? E aí, ele traçou aqui para mim colocar R$1.000 no Brasil Plural, liquidez D mais 46. Se eu clicar nele, ele vai mostrar que tem uma rentabilidade no mês 0.21, rentabilidade no ano 4.03, nos últimos 12 meses 5.16 ele é moderado, praticamente é o perfil moderador, tá certo? Depois ele coloca mais R$875 dos R$5.000 que eu simulei no Brasil Plural. Vamos dar uma olhadinha nesse fundo. Ele também é conservador, tá? É um perfil conservador, rentabilidade 0.25, 2.20 no ano e 2.64 nos últimos 12 meses, tá? Então, também é um perfil aqui praticamente conservador e moderado. Renda fixa, ele colocou R$750 no CDB com 7,24% ao ano, tá? Também R$750 nesse perfil conservador que eu sou, dentre os R$5.000 que eu fiz de simulação. O CDB com R$746, ele colocou também R$750 em outro fundo, renda fixa mais R$750, a mesma coisa, tá? Depois ele colocou em estruturados, né? Fundos imobiliários, ele colocou R$125, né? Que é aquele fundo que tem um risco maior, então ele colocou um valor bem menor porque meu perfil não gosta de correr risco, tá? E por fim, para completar os R$5.000, ele colocou o CAN institucional R$1.000, R$1.000, D mais 1. Vamos dar uma olhadinha nesse fundo, ele está dando uma performance de 0,17 ao mês, mais R$2.31 ao ano e mais R$2.98 nos últimos 12 meses, tá? Este é o fundo também moderado. Então, vocês viram que o meu perfil totalmente é conservador ou moderado, né? Tirando os fundos imobiliários, porque ele tem um pouquinho de risco, você viu que o valor que o genial investimento colocou foi bem pequeno, né? Perante a tudo que eu coloquei aqui, R$125 dos R$5.000, então é muito pouco, caso aconteça perda e tal, não seria tão grande, pois os fundos estariam conservador ou moderador perante ao simulador que o genial investimentos fez. No entanto, você não é obrigado a aceitar esse tipo de carteira que ele criou, tá? É como se fosse um robô que fez para você baseado ao perfil investidor que você fez. No entanto, nós já temos essa ferramenta junto ao aplicativo do Banco de Brasília em parceria com a Genial Investimentos. Então, realmente ficou top demais aqui, tá? Ficou bem interessante aqui. Tem aqui no Banco Genial um CDB também que rende a partir de R$1.000, R$99 do CDI, tá? A RX Denali Zulic é a aplicação a partir de R$200 também, tá? Gente, o aplicativo tem tantas possibilidades aqui, se eu for fazer aqui entrar no Home Broker, entrar em nota de corretagem, em outros fundos aqui, nós vamos ficar muito tempo fazendo operação junto ao Banco Genial Investimento. A ideia aqui é mostrar para vocês que agora nós temos a possibilidade de oportunidades, ações futuros, fundos, renda fixa, ofertas públicas, previdências, COE, tesouro direto, né? Tudo no aplicativo Genial Investimentos em parceria com o Banco BRB de Brasília. Caso você tenha uma previdência e queira fazer uma navegação ao aplicativo Genial, você também pode. Você pode contratar um novo plano de previdência, como também trazer a sua portabilidade de previdência para o Banco Genial Banco de Brasília, tá? Então, a Genial em parceria com o BRB também traz essa possibilidade para os clientes que têm outros tipos de previdência em outras instituições, mas quer trabalhar com a Genial Investimentos com parceria ao Banco de Brasília, também você pode. Eles têm um outro CDB aqui junto à Genial Investimentos, né? CDB Banco Arbi SA, ele tá pagando R$135 do CDI, né? O estimado aí, aplicando R$5.000, ficaria aí mais ou menos R$5.460 no prazo conservador também, tá? Então, ele também traz aqui a simulação a partir do valor que você quer investir. No caso aqui, eu fiz simulação de R$5.000, é bem interessante que vocês que gostam de investir e querem saber quanto que pode render o dinheiro de vocês por um período que você vai aplicar, aqui no aplicativo do Genial Investimentos ele já faz a continha baseada ao sistema aí, atrelado aos investimentos atuais, tá? Então, é bem interessante também esse aplicativo Genial Investimentos. A ideia aqui é trazer que o Banco de Brasília trouxe mais uma ferramenta para seus clientes, aumentando o leque de investimentos entre o Home Broker, entre o aplicativo, entre todos os investimentos que a Genial trabalha com os seus parceiros, agora o Banco de Brasília também tem. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo, aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, Genial Investimentos, Banco de Brasília, agora juntos. Vamos para os abraços então? Eduardo Santos, um grande abraço! William Mendes, um grande abraço! Guelan Morim, um grande abraço! Richard Paiva, um grande abraço! Giliard Santos, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo. Fique com Deus! Música 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 Legenda Adriana Zanotto